E aí, beleza? Sejam bem-vindos a Central Madureira de Produções. Meu nome é Luiz Felipe e hoje eu estou trazendo pra vocês uma resenha do meu mais novo queridinho, um dos perfumes que eu recebi nesse mês de julho e que foi uma surpresa, assim, na verdade foi um blind que eu dei. Eu tinha visto algumas resenhas, eu vi uma promoção primeiro na Sephora, falando de dar um pequeno dele de brinde, aí fiquei em dúvida se eu queria uma miniatura dele e aí fui no Fragante que eu tive um feedback muito positivo e aí decidi procurar uma promoção, porque ele é bem caro, pra comprar o meu frasco grande dele. Estou falando de Narciso Rodrigues For Him. Esse menino é um perfume masculino, de acordo com o Base Notes. Ele é um perfume de 2007, do perfumista Francis. Eu vou gravar isso de novo, porque eu estou gago. Acabei de descobrir que eu sou gago, estou com um problema de saúde, então... Vamos, vamos, corta, claquete. Ai, voltado. Esse é o perfume de 2007, de acordo com o Base Notes, do perfumista Francis Courjean. O Francis é um cara que fez fragrâncias muito famosas, a gente tem no histórico de produção dele clássicos como o Le Mal, de Jean-Paul Gaultier, e o top do momento, que está até descontinuado, mas que tem sido o mais falado dos masculinos de Jean-Paul Gaultier, que é o Ultra Mod, são dele. Ele também fez algumas fragrâncias femininas, ele fez o Le Ecstasy de Nina Ricci, e ele fez aquele, ele é saado, le parfum, dois perfumes que eu gosto muito da linha feminina, além dos dois masculinos, que eu também sou apaixonado. Esse perfume é um aromático fougé, o que em linhas gerais, assim, explicando de forma bem simples, é que ele tem a sua estrutura baseada em três notas básicas, que é a lavanda, o patchouli e o musco de carvalho, ou seja, ele é um perfume que vai estar trazendo pra gente aquele cheiro de verde, um cheiro de verde terroso, um perfume que vai trazer toda uma vibe que era muito old school, muito dos anos 80 e 90, um perfume que traz, assim, além dessas notas que já são características do estilo aromático fougé, algumas notas de folha de violeta, que trazem muito do toque mais aveludado, que dão uma suavizada ao patchouli e a lavanda juntos, que eles juntos já ficam muito fortes, aí entra a folha de violeta como uma suavização, uma forma de deixar mais aveludada a fragrância. Além dessas duas notas, ele tem o almíscar, que vai entrar nesse combo como uma nota que vai trazer mais corpo, um aroma mais suave, mais cremoso, que eu gosto muito pra fragrância. E por fim, ele tem o âmbar como nota de fundo, o que é uma característica que, em geral, é comum a perfumes muito fortes, a perfume muito intenso, que gruda na pele. O âmbar é uma nota que sempre que você observar ela no perfume, ela vai trazer muito calor, ela vai aquecer o perfume, e em geral os perfumes que tem âmbar são perfumes que tem um desempenho, em termos de fixação e projeção, legais. Eles trabalham, o âmbar na nota de fundo, ele trabalha um pouco melhor a fixação. Não sei dizer, porque eu não sou estudioso de perfumes, se isso é uma coisa proposital, mas é uma linha que eu observo. Em geral, quando eu tenho um perfume e eu percebo o âmbar na composição dele, eu posso olhar e eu posso testar ele, que ele vai ter um desempenho um pouquinho melhor. Pra mim, Narciso Rodrigues é um perfume old school, ele é um perfume que é uma releitura dos clássicos dos anos 80 e 90, ele pega toda aquela formulação de perfume que remete a macho, a homem forte, a homem poderoso, não tanto a homem de terno, algumas pessoas aconselham ele pra uso de terno, mas eu não sei se ele é uma boa opção pra uso de terno. Pra mim, ele é uma opção muito legal pra você utilizar ele no dia a dia, você pode usar ele com uma cabeça social, mas ele vai transmitir masculinidade, ele vai transmitir vigor. Ele, apesar de ser uma releitura dos anos 80, ele não é datado, ele não é tão marcado como o Corus, por exemplo, que você vai sentir o cheiro e vai te remeter tanto, ele traz algumas notas que trazem ele pro contemporâneo. Essa suavização da nota da folha de violeta diminui um pouco a grosseria, a intensidade, a intensidade das outras notas e deixa ele com uma nota bem interessante, uma coisa mais leve, mais divertida. É um perfume excelente, é um perfume de muito boa qualidade, ele não é um perfume tão falado e tão usado, então ele vai te dar essa sensação de que ele é só seu, que só você conhece, que só você usa e isso vai te fazer ter uma relação melhor com o perfume. É um perfume que eu achei que é muito útil pra muitas ocasiões, eu não vejo grandes problemas, assim, não vejo... Ah, não usar no frio, ele se adequa bem, usar no calor, ele se adequa bem. Não sei se é um perfume pra esportes, porque as fragrâncias pra esportes, elas têm uma característica mais específica e não pega muito se eu usar um perfume tão forte. Ele remete muito à terra molhada, pra mim ele remete como se fosse um grande galho molhado sobre a terra, então aquele cheiro de terra molhada misturado com o cheiro da madeira, com o musgo. É um perfume muito interessante, é um perfume que vale, assim, cada centavo que você gastar nele, você dá... Ele é uma surpresa, pra mim, foi uma experiência de surpresa. Você vê ele, eu comprei ele pela internet, então eu não tinha muita noção de como era o frasco, você vê aquela foto e você imagina como você vai receber. Quando você recebe, você já tem o primeiro impacto. Ele, pessoalmente, ele é muito mais interessante em termos de experiência tátil, em termos de experiência visual, como ele parece no vídeo e na internet. Ele é um frasco que parece coisa cara, você pega ele, você percebe um acabamento de coisa fina, ele tem todo um trabalho de chanfro nas bordas, ele tem um trabalho de transparência, o cinza até interno dele, que aparentemente pode parecer bem simples, mas ele não é um tom de cinza banal, como se fosse só um preto lavado, um preto clareado. Ele é um tom de cinza suavemente azulado, que remete um pouco a concreto, que tem uma cor muito interessante. O frasco é bem mais pesado do que parece que ele é, você percebe pela qualidade, pela densidade do vidro, que ele é um produto de classe A. A tampa, apesar de ser de plástico, você vê que você pode segurar ele, eu não consigo segurar sem medo de cair, porque eu tenho pesadelos de meus perfumes quebrarem. Mas vocês verem que dá para segurar sem se preocupar com ele cair, ele é bem fixo, você vê que ela desencaixa fazendo barulho, ela encaixa fazendo barulho, então você vê um planejamento em toda essa embalagem. Você vê que há um planejamento na tampa, mesmo ela sendo uma tampa de plástico, há um planejamento no formato, cada detalhe, a forma arredondada, como a forma cinza se encaixa dentro do vidro, é tudo muito interessante. Eu acho ele muito legal e gosto muito do frasco dele. Agora, partindo, falando disso, da apresentação, vamos para a nossa análise de 5 critérios, lembrando que a gente sempre faz uma análise, e todos os perfumes que passarem por review aqui vão passar para uma análise de 5 critérios, que vai falar sobre o aroma dele, sobre a projeção, sobre a fixação, sobre a originalidade, e sobre a capacidade dele de ser um perfume assinatura, que eu chamo de identidade dele. E antes da gente começar, eu queria pedir para vocês pausarem tudo, respirarem fundo, deixarem aquele like, porque eu estou começando esse canal, eu tenho muitos poucos likes, então eu estou conexionando likes junto com meus corações de perfumes, e eu queria uns likes legais, marocos aí, se vocês puderem deixar, eu vou adorar. Se inscreva no canal se você quiser saber mais sobre perfume, sobre umas outras coisas, estou preparando alguns vídeos interessantes, fora um pouquinho do universo de perfume, falando de algumas outras coisas, cosméticos e outros produtos que são legais para vocês conhecerem. E se quiserem, curte nas redes sociais, é tudo o Luiz Felipe, tem um monte de coisa aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, vamos que vamos! Narciso Rodrigues For Him é um perfume originalíssimo, apesar dele ter essa vibe de anos 80, de você conseguir sentir esse cheiro, essa vibe old school, e ele te remeter a muitas coisas, ele, enquanto perfume, não remete a nenhum outro. Nenhum outro que eu tenha, nenhum outro que eu tenha conhecido. Talvez tenha algum por aí, mas acho bem pouco provável. Eu fiz algumas pesquisas e eu não consegui achar nenhuma referência, além de próprias outras versões do Narciso Rodrigues For Him, de outras, outras, ou intensidades, ou ADT, ou intensidades, que falem dele e que remetam a ele, eu não consigo identificar nenhuma outra fragrância que treine esse DNA e que seja similar a ele. É um perfume de poucas notas, é um perfume de 5 a 6 notas, se não me engano, acho que são 5, e que estão todas muito bem trabalhadas e se apresentam de forma muito única, e que se complementam entre si, trazendo uma experiência muito legal pra quem tá usando. Então, pra mim, Narciso Rodrigues For Him ganha 5 estrelinhas de originalidade. Em termos de fixação, é um perfume que também ganha 5 estrelas, ele tem uma fixação incrível, é um perfume pra você passar de manhã e à noite em que tá cheiroso, ele tem uma fixação que gruda no cabelo, gruda na roupa, gruda em você. Se você estiver passando ele, e alguém passar, e passar a mão, e você passar com a sua mão em alguma coisa, ele vai ficar... eu tenho muito hábito de fazer, cheirar, e às vezes passar o dedinho pra sentir, e às vezes a minha mão fica com o cheiro desse perfume por mais tempo, porque eu tive esse contato com ele, e fragrância em geral na mão não fica muito, porque a gente encosta em outras coisas, a mão é especialmente gordurenta, então, é difícil ter algum cheiro que grude na mão, e Narciso Rodrigues gruda até nas mãos. É um perfume que, em termos de projeção, ele não tem uma projeção muito grande, então eu não vou poder dizer que ele tem 5 estrelinhas, ele não tem 5 estrelinhas pra projeção, pra mim ele para no 4, 4,5, se eu for generoso no 4,5, tá? Pra mim, para no 4 mesmo. Por quê? Porque é um perfume que ele vai projetar, ele vai projetar, mas ele não vai projetar muito mais que 1 metro, 1 metro e meio. Ele vai ser um perfume mais discreto, você vai poder usar ele em situações onde você tem que ser mais discreto, que você não pode ter um perfume que ocupe todo o espaço, e que todo mundo perceba. Então ele vai estar projetando por um período bom, ele nas primeiras 3 horas ele projeta 1 metro, 1 metro e meio, e depois, daí até o final, assim, vamos botar 9 horas, ele vai projetar assim, 80 centímetros, ele vai estar ali projetando, e por fim, nas últimas 12 horas dele, entre 8 e 12 horas, ele vai estar rendendo a pele com um cheiro bastante agradável, o finalzinho dele ainda é melhor do que o conjunto todo, o âmbar fica muito forte, o âmbar fica muito marcadinho, então ele fica aquecido, fica aconchegante, é um perfume que eu gosto bastante. Em termos de identidade, que é o meu tópico mais meu mesmo, mas como eu analiso, Narciso Rodrigues Forré é um perfume de identidade, ele tem uma identidade própria, ele serve como perfume assinatura. Explicando, porque eu falei muito de perfume assinatura, e não expliquei o que eu queria dizer, né, no outro vídeo, e isso talvez fique um pouco flutuando. Perfume assinatura pra mim, o meu entendimento de perfume assinatura, é aquele perfume que a pessoa te abraça, sente aquele cheiro, te abraça de novo outro dia, sente aquele mesmo cheiro, e depois, se um dia ela sentir aquele cheiro, ela vai lembrar de você. Isso é um perfume assinatura. E pra ser um perfume assinatura, um perfume tem que ter algumas coisas, então ele, por exemplo, ele tem que ter um aroma bom, porque se ele for um fedor, ele não pode ser um perfume assinatura. Então, ninguém quer ser conhecido como uma pessoa fedida. Então, se ele é um perfume bom assinatura, ele tem um bom aroma. Um aroma não, que eu aprendi com a Ellen Augusto, que não é aroma, é pra comida. Ele tem uma boa fragrância. Ele tem um cheiro bom. Se ele tem um cheiro bom, ele pode ser perfume assinatura. Ele tem que ter uma projeção, no mínimo, pequena. Ele tem que ter uma projeção, no mínimo, mediana. Pra que a pessoa que chegar perto, sinta o seu cheiro. Pra ele ser assinatura, e as pessoas te reconhecerem, ele tem que projetar pelo menos um pouquinho. Pra que ele tenha um bom desempenho, como perfume assinatura, ele tem que fixar. Você não vai poder ficar passando toda hora, porque se não, uma hora você não vai passar, a pessoa vai te abraçar, você vai estar sem aquele cheiro, ele não vai gravar. Então, quando eu falo que um bom perfume, um perfume é um bom perfume assinatura, é porque ele tem uma fixação, no mínimo, mediana. E, por fim, ele tem que ser original. Porque se ele não for original, por mais que ele projete bem, ele fixe bem, as pessoas sintam o seu cheiro, elas vão sentir aquele cheiro em muitas pessoas. Então, ele não vai ser nunca a sua assinatura. Você vai ser uma pessoa cheirosa, ponto. E as pessoas não vão reconhecer. Esse critério é importante pra mim, do perfume assinatura, porque eu entendo que a maioria das pessoas não são como nós doidos que colecionamos perfumes. E as pessoas querem o perfume pra chamar de seu. Que elas querem ter aquele perfume que ela use, e que ela seja reconhecida, que ela faça sucesso, que ela receba elogios, e que seja o perfume dela. Ela não quer ter 15 perfumes dela. Entendeu? Então, pra mim, esse é um critério muito importante de análise. Você chegar no final e dizer, se você tiver dinheiro, e você gostou desse cheiro, vale a pena comprar esse cara? Vale. Porque ele é bom. Ele fixa, ele projeta. Ele vai servir pra que você tenha uma boa experiência de perfume. Então, isso que é um perfume assinatura. Em geral, ele vai vir no final da análise. E, assim, pra mim, quando eu falo de perfume assinatura no final, eu tô dizendo, batendo um martelo dentro do que eu acredito, do que eu sinto com esse perfume, se vale a pena comprar ele ou não. Se você estiver procurando um perfume pra você. Então, toda vez que a gente chegar no final da análise, e eu perguntar pra vocês, vale pra ser perfume assinatura, se eu disser sim, é porque eu aconselho que vocês sintam o cheiro, e escolham através do cheiro, se vocês gostarem, se vocês vão comprar ele ou não. Se eu disser pra vocês que não vale a pena com um perfume assinatura, é a minha forma de indicar pra vocês que por mais que vocês sintam e gostem do cheiro, ele não pode ser um perfume único, ele não vai ser aquele seu perfume. Ele vai ser um cheirinho, ele vai ser uma coisa que você usa pra se sentir bem, e não um perfume pra você usar e pra ser reconhecido por ele, pra que ele seja o seu perfume. Entendeu? Mas eu mando pra você essa ideia. Ou ele é um perfume top pra ser o seu, ou ele não é. Pra mim, Narciso Rodrigues é um perfume que eu uso nos dias onde eu quero me sentir macho man, onde eu tô querendo usar um perfume que me faça, me remeta a todas as minhas características masculinas, onde eu quero estar cheirando ao homem, onde eu quero chegar num lugar e ter uma presença marcada, porém não muito invasiva. É um perfume que eu quero usar, que eu uso quando eu quero ser levado a sério. É um perfume que eu uso quando eu quero parecer um homem adulto e quero mostrar pras pessoas que eu sou uma pessoa responsável, respeitável. É um perfume que vale muito a pena. Apesar de ele não ser um perfume que tá do lado dos baratinhos, ele não é um perfume baratinho, ele vale cada gota, cada centavo que você pagar nele. Você vai ver que o dinheiro que você consome nele tá gasto na embalagem que você tem, na tampa. Não é uma coisa que você tá só comprando uma marca ou você tá só comprando um label. Você tá comprando um perfume de excelente qualidade, num frasco de excelente qualidade, com uma tampa de excelente qualidade que vai ser resistente à queda. É um frasco que vale a pena, é um produto que vale a pena. Então, espero que vocês tenham tido uma boa experiência com ele porque eu amei. Se você tem dúvidas, eu não aconselho online de eu comprar ele assim no escuro e ver no que dá igual eu fiz. Eu comprei porque eu já conhecia as notas, eu já sabia que provavelmente eu ia ter uma boa experiência com eles. Mas se você ainda não tem essa certeza, passe em algum lugar, sente o cheiro dele, pede uma fita olfativa, experimenta aquela fita olfativa durante o dia inteiro. Que perfume gostoso! Cheira ele de manhã, ele de manhã não, cheira ele na hora que você tirar a fita, sente as notas de topo, dá um descanso pra ele umas quatro horas, cheira de novo pra sentir mais o corpo dele, depois deixa ele descansar mais um pouquinho pra sentir as notas de fundo e você vai ter uma experiência completa de alta qualidade de perfumaria e que pra mim, em termos de perfume de designer, é um dos melhores perfumes masculinos que eu tenho hoje no mercado, assim, que tem muita coisa boa, na realidade nós temos muitas opções boas, mas Narciso Rodrigues é uma dessas opções. Espero que vocês tenham curtido a resenha, lembrando sempre que eu estarei aqui, pelo menos uma vez na semana, quando a semana não foi tão complicada, que essa semana foi uma semana boa, foi uma semana cheia de coisas maravilhosas, de realizações incríveis, mas que eu paro todo o meu tempo, né? Vou gravar mais vídeos, hoje já estou sentando, já estou me organizando com mais três pautas pra que eles tenham vídeo, pelo menos pras próximas semanas, e eu não fico furando com vocês. Espero que vocês tenham curtido, deixa seu joinha, deixa seu like, se inscreve no canal, e é isso. Até a próxima. E aí, beleza? Meu nome é Luz Filisp, eu sou Luz Filisp, é o novo tipo de nome que eu tenho agora. Ai, gente, isso é muito difícil, olha, eu tenho um novo respeito por youtubers, até coisas simples como começar o vídeo podem ser muito chatas. Então, vamos de novo pela Pincuajai de uma vez. Um, dois, três, tem um mosquito aqui. Um, dois, três, fica pronto. Não sei se a porcaria desse mosquito aparecer no vídeo. Um, dois, três, eu estou focado. Eu devia fazer vídeo de óculos, porque eu ia saber se eu estou focado, porque aí eu tenho uma combinação de não saber se eu estou focado, porque eu não enxergo. Acho que eu estou focado. Não estou focado. Porque vocês não cumpriram o nosso acordo de aparecer nos vídeos todos. É, não cumpriram. Agora vai derrubar a câmera, meu Deus. Ai, Jesus. Você tem que cumprir o nosso acordo. Você não é Antônia, porque você tem que mostrar para as pessoas que você é a Maria. É, porque vocês não cumpriram o nosso acordo de aparecer nos vídeos para eu ganhar likes. Exatamente. Eu preciso de likes. E as pessoas, olha, eu fiquei gravando o vídeo e as pessoas só perceberam você. Aparece lá. Eu queria que aparecer lá. Foca na câmera. Ei, minha vida gorda. Eu tenho que apresentar para vocês todas, porque as pessoas só conhecem a sua filmagem e vida Antônia. Mas, na verdade, vocês são todos e vocês vão me render muitos likes. Está entendendo? Aparece para as pessoas. Você também tem duas agora. Está vendo, pessoas? Eu recebo dobro de likes. Está entendendo? Você me deixa dobro de likes. Estou falando para eles. Eu ganhei ele. e eu venho esses outros de likes. Beijo.